A Igreja é Céu Vamos rezar, pedir proteção Tá rolando alguma coisa Alguma coisa A Igreja é Céu Sabe o que que é? Vamos acompanhar, vamos descobrir o que que é É hora de rezar agora É, nós também vimos e as cobras Gente, mas o macaco eu fiquei bom Ele é muito abraçoso Ele é muito abraçoso Saiam, eu vou Amaldiçoar vocês Que merda Não há ilha Illá-Allah